O Rio vai enxergar aqui, vai estourar aqui, pede pra todo mundo tirar o carro, pede pra todo mundo tirar o carro. A água aqui tá em cima do joelho, mano. A água aqui tá em cima do joelho, mano. A água aqui tá em cima do joelho, mano. A água aqui tá em cima do joelho, mano. Isso não é só um desafio, isso é a verdade. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.